Música Música Enquanto não houver um despertar em massa, nós vamos ver o que Jesus falou. O mundo nos aborrece, mas também me aborreceu a mim. Porque, aconteceu comigo, é um prazer, a gente está fazendo meditação de horas, a gente estava sentada pela serenidade e tal, o primeiro que encontra, você vê aí como é que já foi o dólar, não sei o que, quer dizer, a pessoa quer estragar em um minuto um trabalho de horas ali. Se a gente for levar a sério, coisa, por isso que eu adotei a ideia do conhecimento, é mesmo, é absurdo, sai e vai embora, eu vou com a conta. Então, Jesus falou, não, esses tais vão maligna e concordem com o teu adversário. A gente não sentia aquela emoção na hora. É, é. Exatamente, e já está a boca para fora. É o caso, por exemplo, até eu falei sobre isso uma vez, a pessoa recebeu a notícia para o filho, ela recebeu a notícia para o filho do vizinho diferente de energia aqui. A criança não passou na escola, não passou, é seu filho. Aí já, é diferente, né? O que meteu. Mas essas coisas servem para mostrar o grau de envolvimento que a gente tem, a gente permite. É a notícia mesmo. O grau de atalho que ela deixou dentro da gente, nós permitimos. Isso aí é, é um, como se diz, é uma aplicação constante de princípios, né? Mas baseado em alfa de brincadeira. Não é se tornar frio. Porque lá quando o filho dele morreu atropelado, ele deu risado. Porque Deus é tudo. Mas, saber que se não fosse operado, não ia durar mais de 100 anos também. Quer dizer, tem que cair no realismo da verdade, e no realismo da transitoriedade da aparência. Eu e as pessoas, às vezes tivemos um negócio lá, a gente teve principalmente esse programa aqui agora, que acontece da que surgiu uma criança, e nunca por causa do problema. Qual que sorte achar a criança? Não, aquele alívio. Mas a gente vê direitinho a ilusão trabalhando. Aquela tristeza e aquela alegria. Porque aqui 100 anos não tem nem quem achou e nem a que foi achada. Entende? Então, esse, se, se, se de forma direto com a realidade, de enxergar aquilo real, perfeito, que é só aquilo transitório, deixa aí a mente, porque aquele vai bem nosso da mente. Fica preocupado, fica alegre, fica triste, fica preocupado, fica alegre, fica solidário com aquele, sofre junto. e fica com esse monte de emanado humano, em vez de tirar o outro da ilusão, fica mais um entrando. É esse que é o ponto. E se Jesus ficasse aqui, um lado ficava lá, não sei se ele ia chorar também. Isso eu quero que pena. Quer dizer, a mensagem vem para libertar. Então a pessoa tem que ter aquela frieza, entre aspas, para que o amor real, que é Deus, se defeste. Mesmo que ele é de tempo, você não entendeu? O que a pessoa chama de amor, chama de emoção. Por que ele tem que ser somente? Inquistível, sim. Ainda ali, senhor. Ah, sim. A gente vai falar, lhe concessão externa, né? Lhe concessão externa. Por que? Se a pessoa me contar com as emoções todas, desapareceu uma criança. Eu sei que não pode ficar ninguém de casa, porque não é aquela história da unidade. Normalmente. Olha, não pode ninguém de casa. Não, meu filho fugiu de casa. Aí vem aquela história. Eu só sei que até ontem está aqui do meu lado, hoje não está rápido, cara. Esse tipo de coisa, né? Então a pessoa vive todo aquele drama, foi aquele drama, que a gente vai fazer meditação para você falar, sabe o quê? Que a atividade divina está colocando todos os seres vivos na ordem. Então, não importa. As pessoas precisam entender aquilo que eu coloquei. Nada acontece por acaso. Se nós estamos conscientes de Deus, porque a base é esse Deus mesmo, tá? Se Deus existe, ele tem que estar ciente de tudo. Se Deus existe e está ciente de tudo, a ordem divina está presente em toda a morte. O quê que significa isso? Que cada ser está onde deve. Humanamente. Agora, humanamente. Aconteceu. O filho estava... O Dadá sumiu. Dali. Se eu estou consciente de que Deus, a ordem divina manifesta, eu vou esquecer esse filho que desapareceu? Vou lembrar disso para mim. Agora, o tempo que esse filho, na aparência das coisas do outro, a vida resolveu, não vai surgir, não me interessa. Porque o que interessa é que vai ser cumprido o objetivo pós. Como se eu for que aquela fúdora, aquela... Poder da língua para a criança, tem proporcional, por exemplo, o conhecimento desse princípio do quarto da mãe, como foi o caso. E depois que apareceu o filho na outra semana, ah, obrigado, apareceu meu filho. Ele falou, filho, não tinha subido. Não, agora estou contente de estar violado. Aí, quando manda os textos, o filho foi o título real, é manifestar o ensinamento. Então, todos os acontecimentos humanos são por trás de aquela ação divina. Aconteceu o quê? O que deve ser? Não, nada por acaso. 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 Tudo é Deus e nada por acaso. Quando nós colocamos a dualidade na mente, nós enxergamos a dualidade no mundo. Se nós achamos que quem ganha o mal no mundo, é aquilo que nós vamos vivenciar. A pessoa que aceita o bem e o mal, ele tem um dia que é bom, ele tem um dia que é mal. Quando a pessoa que transcende, a pessoa que transcende, é expectativa. Cada dia é cada dia. Hoje está bom desse jeito para mim, amanhã ela está bom do jeito para mim. Não, é diferente. Mas é bom do mesmo jeito. É melhor isso do que melhor aquilo. Aquilo que a gente pensa de ser melhor, aquilo vai ser incorporado naturalmente. Sem esforço, sem medir. Deus existe e está garantindo mesmo a ordem global. É a questão de perceber isso. O que o ser humano precisa fazer, perceber. Senão eles ficam se debatendo com as forças físicas e mentais para chegar a estar afano. Não, não, tem que fazer meditação primeiro. Eu não consegui fazer minha vida de árvore constante sem meditação. Mas também não consigo mais fácil fazer meditação. Só tem a vontade só. É, então, mas é o que está, a própria vontade de fazer meditação, só vem de dentro também. É, mas eu tive uma época que você não teve uma oportunidade e nem os resultados. É. 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 Olha, nunca aconteceu, depois que eu comecei isso daqui, de passar aquele símbolo pelo meio de base. Então, eu não consegui ficar mais. uma que, acontecia aquilo, né. Eu era obrigado a fazer porque eu chegava todo animado nos lugares, para todas as pessoas não faziam, e pelo tal do campo e risco da energia, né. Não sentia nada bem para mim. Foi obrigado a fazer. É. 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 É normal, é normal para todo mundo. É. Aconteceu, ali, vários autores falam, isso daí é normal, comigo não aconteceu, mas normal é, 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 a pessoa passa por fases mesmo, interesse e desinteresse. Eu estou quase vinte anos nesse negócio, e tem pessoas que, olha o começo, vinte anos atrás já, tem aquelas pessoas que, a gente pensava assim, isso daí pegou a série mesmo. São. São três anos, vai partir com outros rumos, mas, isso é um caminho sem volta. Então, a pessoa partiu, é, aparentemente, deixou de lado isso daqui, vai voltar. Vamos dizer outro caminho. Ah, vai voltar mesmo. Tem pessoas que me preocupavam com parentes, e aí, eu fui doido, porque eu fui também ler isso aí, eu fui doido, porque eu sempre falo para uma pessoa ficar doida para fazer ela própria. Só. Porque, como Jesus falou, segue em mito, né. Cada um, se ocupando consigo próprio, ele vai ser a luz ali. e todo mundo vai querer chegar nisso aí. Não tem outro caminho. Se tivesse, eu já teria descoberto. Eu fui atrás de tudo e qualquer coisa aqui. Inclusive, para facilitar, para facilitar a própria meditação. Porque, depois de um certo tempo, todo mundo encontra o seu caminho de fazer meditação, tudo satisface. Mas, o meu objetivo era sempre conhecer todos os autores, porque se alguém lançasse uma outra novidade, para que tudo fique começando. Acontece até de vir para mim mesmo, meu holístico, a coisa que eu falei hoje. Eu vou colocar aqui o meu texto. É isso aí. Bom, deixa eu ver. O título é ceder à totalidade de Deus. É um caso assim. Se Deus é tudo, eu não sou meditado. Se Deus é tudo, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe e ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe, ele sobe. Fica uma tarefa, né. Agora, ceder à totalidade de Deus, já leva a submissão a algo que ele logo reconheceu para ser o real, que Deus ser, que Deus ser o bolo mesmo. Então, desarma a mente, né. Uma coisa que a pessoa encontra, né. Desarme a mente para aquela meditação. Então, terças e feiras, oito e meia às nove, quinta às nove e meia às dez. E qualquer dúvida, só bater o fio lá ou escrever. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.